Numa altura em que praticamente todos os países da União Europeia implementam o confinamento e endurecem as restrições para combater a nova vaga da pandemia causada pelo novo coronavírus, a Polónia parece estar em contraciclo. O governo anunciou que centros comerciais, galerias de arte e museus vão reabrir no dia 1 de fevereiro. No entanto, hotéis, pistas de ski e ginásios permanecem fechados. O ministro da Saúde, Adam Niedzielski, justifica afirmando que existe uma situação estável na Polónia, no entanto, ressalve que é preciso ter em conta o que está a acontecer no ambiente internacional e manter alguma reserva quando se trata deste otimismo relativo ao alívio de restrições por causa das novas estirpes. Para já, o governo decidiu abrir instituições culturais e centros comerciais durante duas semanas. Quanto às escolas, os alunos até o terceiro ano mantêm o regime presencial, os restantes continuam em regime de ensino em linha. Os restaurantes só estão autorizados a operar serviços de takeaway ou de entrega ao domicílio. e daí, os alunos até o terceiro ano mantêm os alunos até o fim.